A polícia de Rhode Island, em Massachusetts, nos Estados Unidos, comemorou a prisão de um homem de 56 anos pela polícia civil na cidade de Itinga, aqui no Vale do Jequitionha. As autoridades norte-americanas investigam o suspeito de estuprar a própria filha dos 10 aos 14 anos. A jovem, hoje, com 15 anos, foi ouvida pelos assistentes americanos e a Justiça dos Estados Unidos expediu imediatamente três mandados de prisão contra o suposto abusador que fugiu para conselheiro pena para não ser preso. A coletiva de imprensa foi no prédio da 8ª Região Integrada de Segurança Pública, no bairro Maria Eugênia. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão na cidade de Itinga, no Vale do Jequitionha. O investigado, de 56 anos, foi denunciado por abuso de incapaz pela Justiça norte-americana e noticiado à polícia civil por meio da Interpol e da Polícia Federal. Noticiando de que uma menina foi estuprada pelo próprio pai dos seus 10 aos 14 anos de idade. Foram relatos e documentos que foram deduzidos diante das autoridades norte-americanas, bem contundentes, bem circunstanciados, com vastos indícios de crimes sexuais, são crimes graves. Tanto que, quando elas foram ouvidas diante das autoridades americanas e assistentes sociais, foram expedidos três mandados de prisão em desfavor desse indivíduo. Ele é brasileiro, tem 56 anos de idade. Com relação a vindo dele para o Brasil, ele ficou em Conselheiro Pena, ele trabalhava como vendedor de carros, comprava e vendia veículos, né, envolvido ali com o comércio. E ele, tomando conhecimento de que tinham mandado de prisão em aberto contra ele, ele tratou de se evadir para Itinga, próximo a Araçuaí, onde então ele foi abordado e preso. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente foi informada que a mãe da menina não sabia dos abusos. O pai oferecia pequenas recompensas e até dinheiro pelo silêncio. A mãe não tinha conhecimento desses abusos que aconteceram durante esses quatro anos. Ele falava que era para manter segredo, ele dava inclusive presentes para ela, dinheiro como forma de silenciá-la e até também desacreditá-la. Não há evidências de outras agressões, como você falou, outras agressões físicas, né, se já não fossem suficientes e não bastassem as agressões sexuais. Mas acontece que ele intimidava a filha e dizia para ela, ó, você tem que ficar quieta, porque isso daqui é um assunto para ficar entre nós dois e Deus, ninguém mais pode saber disso. Então, com isso ele coagia a própria filha para que ela não contasse a mãe e não fossem tomadas as devidas providências. O abusador descobriu que agentes da HSI, Homer Security Investigation, investigações de segurança interna, entraram no caso e no dia 7 de abril de 2022 ele fugiu para o Brasil. Três instituições passaram a monitorar o estuprador, a HSI, a Interpol e a Polícia Federal. Além de tentar fugir dos americanos, ele também tentou fugir agora da justiça brasileira, mas, então, a fuga é algo reincidente por parte dele, né, ele tentou de todas as formas evitar a aplicação penal, e aí, inclusive, é um dos requisitos que a justiça brasileira exige para que uma pessoa possa ser presa preventivamente, né, e responda o processo preso. Os investigadores descartaram a possibilidade de outras vítimas terem sido atacadas pelo homem de 56 anos. A pena no Brasil varia de 8 a 15 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Aqui no Brasil, a pena estabelecida é de 8 a 15 anos, então ele vai cumprir esse período que a justiça fixar dentro desse patamar de 8 a 15, e, eventualmente, se algum dia ele decidir voltar para os Estados Unidos, se ele tiver uma pena lá maior, aí ele pagaria o restante lá para ficar quitte com a justiça brasileira e americana. O preso foi levado para a cadeia na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A expectativa é que ele seja transferido para Belo Horizonte. A vítima e a mãe continuam no exterior. Esses crimes, eles necessariamente, ou na sua maioria, eles são praticados com o abuso da confiança. Paralelo a isso, então, é a vigilância constante que os pais necessitam ter, e, eventualmente, uma situação dessa sendo constatada a necessidade de que os fatos sejam levados à polícia. É uma demonstração de que, mesmo o indivíduo, ele tendo fugido de um país para o outro e tendo fugido agora de uma cidade para a outra, a justiça brasileira, ela conseguiu alcançar esse indivíduo através das denúncias. E aí, principalmente no que tange a violações dos direitos da criança e do adolescente, a gente tem o DISC Direitos Humanos, que é o DISC-100, e temos também o DISC-181, que é também anônimo e tem uma relação genérica com todos os crimes. Mas o DISC Direitos Humanos, DISC-100, do governo federal, ele consegue acolher as pessoas que, porventura, tenham sido vítimas de violações da dignidade de crianças e adolescentes.